E aí pessoal, né, terceira tentativa de gravação, porque eu não tinha sacado uma parada, né? Ela já começou lagada, se não começou lagada, aí fudeu, né? Ih, o... Ih, o... Já começou ferrado pra mim. Ih, o... Ih, o... Hoje não é dia de gravar Doom. Tô sentindo isso. Quando é assim, desiste. Quando é assim, desiste. Ih, o... Porque das primeiras vezes que eu tentei gravar e não tava manjando pra onde ir, o load não travou e o começo do jogo tava liso. Depois deu uma travadinha, né? O lag. Agora tá dando lag até no loading. Então, quer dizer que eu vou... A coisa não vai ser muito boa, não. Sabe? É uma merda é isso, sabe? Eu acho uma merda é isso, mas é aquela coisa, eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho como comprar uma máquina melhor pra mim. Eu tenho que me contentar com isso aqui. Chato é, mas fazer o quê? Se ficar muito lagada, eu vou ter que cancelar a gravação, desligar e iniciar o computador. Ter que desligar o computador, esperar ele esfriar e tentar jogar de novo, né? Pô, já perdi meia hora tentando fazer essa aqui, não perco. Então, é ruim isso, né? Ruim. Eu tô com o cooler embaixo dele pra tentar esfriar o... Ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Eu não tava sacando isso aqui, ó. Vou pegar a chavezinha. A caveira amarela. Aqui a gente tá num lugar que quem vende no de menor de idade vai parar. E, muito provavelmente, quem defende é vendedor de nudes de menor de idade, tá? Pra mim, quem vende nudes de menor de idade, merecia tá aqui, né? Merecia tá nesse lugar nada agradável. Onde alguns hipócritas disseram que você vai parar aqui se você transar antes do casamento, né? Pra mim, é... O pecado mais grave do que... O pecado mais grave do que fornicar é vender fotos de menor de idade, né? Pelo menos, eu acho. Vai de caralho aí, né? Aqui, ó. Negócio mais feio. Viginando isso aqui. Na verdade, viginando é pra ganhar dinheiro. Esse aqui é mais bonito. Não. Viginando isso aqui. Uma ficha de petró, né? Só que todos estão em... De três, dois... Não, mais uma dessa. Pelo menos, mais uma dessa. Negócio da onda? Na primeira era, na primeira batalha, quando as sombras se alongaram pela primeira vez, uma se ergueu. Queimado pelas brasas do armagedom, sua alma inflada pelas chamas do inferno e manchadas além da ascensão, ele escolheu o caminho do tormento perpétuo. Em seu ódio voraz, ele não encontrou paz, e com o sangue fervente, ele percorreu as planícies do umbral, atrás de vingança contra os senhores da escuridão que o haviam traído. Ele usou a coroa dos sentinelas da noite, e aqueles que provaram da sua espada o chamaram de executor da perdição. É mesmo? Legal. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Vai parar a enfermiza, terminá-la. Preparado. Fim. Pena. Fim, gente? Fim. 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 Aé! Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. Apareceu mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá nervoso Tem umas coisas aqui, né? A porra! A porra! A porra! Tchau, tchau. 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 E todos esses bichos são mais bonitos que o Virgin Nando. Olha o caco dele. Mas mais lindo que o Virgin Nando é? Caco dele. E... Tchau. 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 Que merda, hein? Que merda! Ainda não! Ainda não acabei, ainda não. É muito difícil aqui. Puta, estão me acertando! Ixi, se eu morrer, vai voltar lá atrás. Puta que pariu, velho. Estou mais enrolado que foi. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Estou mais difícil. Merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda, velho. Você vai se foder, cara. Colocar um negócio aqui. Você vai se colocar em cheque, velho. Você... Nossa. Que ódio de mim, cara. Que ódio de mim. Puta que pariu. Vou atingir o cara na minha cara, velho. Puta que pariu, Jean Louca. Puta. Você é burro, cara. Vai ter que voltar lá atrás. Nossa, cara. Que animal, velho. Pai, velho. Que ódio de mim. Que ódio de mim, velho. Eu fiquei com ódio de mim. Que pariu, velho. Pula, ainda bem, velho, que alívio Pô, esse edifício assim na casa do capeta, velho Aliás, tá na casa do capeta, né Eu tô na casa do capeta Literalmente, isso aqui é a casa do capeta Caramba, difícil, hein Ah, legal, esqueci pra onde vai Pra onde sobe, né Que? Aqui é a casa do capeta mesmo É melhor ter mais inição, cara Can't move Oh Oh Tchau, tchau. Tchau. Ah, é como seu coração. Tchau. 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 Vamos lá não. Tchau. 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 Ah, acho que precisa da chave. Ah, tem a chave para entrar. A chave vermelha eu acho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.